Glória a Deus, aleluia. Senhor meu Deus, eterno Pai, Deus de maravilha e glória. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela essa manhã maravilhosa em Tua presença, meu Deus e meu Pai. Pai querido, Deus amado, abençoa, meu Deus e meu Pai, as pessoas que estão neste momento ouvindo este vídeo, meu Deus e meu Pai. Abençoa, meu Deus e meu Pai, os inscritos deste canal, abençoa, meu Deus e meu Pai, os familiares, abençoa, meu Deus, meu Pai, aqueles que necessitam, meu Pai, de uma resposta do Senhor nesta manhã. Ah, papai querido, Deus amado, visita os hospitais, visita, meu Deus, meu Pai, aqueles que estão, meu Deus, meu Pai, aflitos, aqueles que necessitam, meu Deus, meu Pai, de uma bênção especial, que necessitam, meu Deus, meu Pai, de uma cura. Ah, papai querido, Deus amado Abençoa, meu Deus, meu Pai, os trabalhadores Aqueles que saíram de casa, meu Deus, meu Pai, para ir trabalhar Ah, papai querido, Deus amado Visita, meu Deus, meu Pai, os lares, meu Deus, meu Pai, dos teus filhos Senhor, aumenta, Senhor, meu Deus, meu Pai, a fé de cada um Meu Deus e meu Pai, venha falar em nossos corações Papai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai Nós te agradecemos, meu Pai, pelas bênçãos, pelas vitórias Nós te agradecemos, meu Deus, meu Pai, por isso está em nossos corações E eu creio, Senhor, nesse dia de hoje, ó Pai, em nossa vitória Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém